Oi e aí galera beleza a gente aqui no novo modo do Free Fire beleza modem bem bacana que pode ver a zona de espera aqui tá bonitinha beleza olha só o DJs aqui ó é show de bola beleza pessoal eu vou dizer eu sou ruim tá eu não sei se a minha gente vai ganhar aqui na aqui nesse modo aqui tá se perder só quero apresentar para vocês a nova atualização e tá mais automizado o jogo tá rodando aqui de boa e se tem aqueles dois muito chato e atrapalhando beleza pessoal e vai tá tendo na tela para vocês aí os novos recursos do Free Fire que veio beleza nova atualização que tem de novo aí beleza quem quiser conferir aí é só ver aí beleza vai sendo na tela aí então bora sim bora para nossa game play o chevalho quentinha mano comprar ela aí eu sei que você quer não sei qual é uma beleza boa mano vou ter chance daqui ela não tem mira mais ela dá com essa Mila branca aqui vamos lá galera deixa o like aí esqueci você é fã do free-fire beleza só é noite feita fazer um pedro quatro não tem não velho é o meu Deus cara e olha como eu falei que a gente perder aqui de boa tá e tá muito quieto mano tem um bugado lá com lá ó ó tá aqui tá aqui tá lá em cima a gente já ganhou mano essa foi fácil em caraca moleque a gente ganhou aqui vamos lá comprar uma arma aqui 600 e um capacete e um colete beleza dá para comprar uma granada uma granada beleza sal é a gente não é que a primeira rodada não sei se a gente vai ganhar todas tá e é nóis vamos ver aqui como é que é interessante o modo gostei e tá bacana eu vim por aqui vai ver o que é que tem ela é uma tem ninguém tá eu não velho bota a arma ai nossa mano eu buguei aqui eu vacilei galera eu não botei arma não tio que é isso eu dei um mole aqui ó o cara aí velho vai derrubar nas parceiras não falei a giganteira rodada eles vão empatar com a gente se o outro lá não mata esse cara que caraca mano você vacilo eu vou montar com a arma na mão agora beleza pessoal tem um aí mano me atrapa aí nossa equipe perdeu de voa tá aí meu irmão tá bugado o chanqueira aí tá tendo nas costas do cara meu Deus eu não sei o que mais ligado a primeira rodada não é a nossa compra aqui ali em caixa de tudo arma cara aqui velho meu Deus do céu vamos lá eu sou você não lembrava em nada não é claro vacilei galera para ter matado aquele cara mas bora lá de novo modinho foda e ver aqui as carona para ter tá bem caralho e e e e e e e e e olha já caiu e tudo da linha logo eita da porra, bora lá, cadê os caras, tão caçando na gente ele, certeza mano, cadê os caras tio, e dá um lado, é assim, fica fechando né, tá, lá em cima a gente tem outra vitória aí sim sou muito ruim mas assim fecha moleque aqui E aí Especialmente quando eu tenho... Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar... Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar... Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar... E aí galera beleza foi mal aí tá essas duas rodadas aí sem o áudio mas de boa tá eu fui tava gravando aí o fone desconectou na hora que eu tava gravando não teve como voltar mais é o áudio saiu todo ruim aí eu tive que botar a música aí para vocês para que você me entenda beleza isso acontece mas o fim de aí tá top beleza para você escuta mesmo é nóis e até o próximo vídeo e é nóis fui